O feriado de Corpus Christi é comemorado anualmente pela religião católica, 60 dias após a Páscoa, sempre na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, domingo seguinte ao Domingo de Pentecostes. Apesar de ser um feriado facultativo no Brasil, em quase todo o país ele é municipal. E muitos governos municipais e estaduais também decretam ponto facultativo na sexta-feira que sucede o feriado de Corpus Christi. Corpus Christi é uma expressão do latim que significa corpo de Cristo. Notícias do entretenimento e muito mais Respeito, credibilidade e algo astral Correio Vale do Paramirim é demais Dezenove anos de tradição Audiência total em toda a região Correio Vale do Paramirim O melhor conteúdo Correio Vale do Paramirim Leia, acesse Correio Vale do Paramirim Jornal O Correio Vale do Paramirim Do amigo Isaías Zá Visite nossa página no Facebook Isaías Zá Correio VP Há dezenove anos atuando em Paramirim E região O melhor conteúdo Para você se manter informado Em Paramirim Região Sudoeste Corpus Christi é uma das festas mais importantes para a Igreja Católica Que celebra o mistério da Eucaristia O Sacramento do Sangue e Corpo de Jesus Cristo É comemorado na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade A solenidade do Corpo e Sangue de Cristo Tem sua origem no século XIII Quando a Igreja Católica sentiu a necessidade dos fiéis Sentirem a presença real de Cristo No Brasil A celebração de Corpus Christi é marcada por procissões em diversos estados brasileiros Com seus belíssimos tapetes de serragem colorida Especialmente decorados com temas religiosos Com seus belíssimos tapetes de serragem colorida